Delegações da Sérvia e do Kosovo voltam a sentar-se a frente a frente hoje e amanhã em Bruxelas para a sétima ronda de negociações de cooperação. Um dos temas principais é a partilha das redes de telecomunicações. Esta ronda negocial acontece no momento em que cresce a tensão entre as forças da NATO e a Sérvia.